Você aí quer fazer o seu cabelo crescer, mas não sabe quais produtos usar e nem quais receitinhas caseiras fazer? Fica calma que eu cheguei aqui com a terceira parte do vídeo de Indicando melhores receitas caseiras para o crescimento capilar. Olá meus amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins E no vídeo de hoje eu cheguei aqui com a terceira parte do vídeo de Indicando receitinhas caseiras para o crescimento capilar. Vocês gostaram muito da parte 1 e da parte 2, que inclusive se você não viu deixarei aqui embaixo no box de informações pra você assistir depois desse vídeo aqui. E vou mostrar o passo a passo de todas elas pra vocês e vou dar várias dicas nesse vídeo aqui. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários se você também quer fazer o seu cabelo crescer e qual a melhor receita caseira que você indica para o crescimento capilar. Comenta aqui que as suas dicas podem ajudar outras pessoas também que estão sempre observando nos comentários. Quem me acompanha aqui no canal já me conhece, já sabe que eu passei pela transição capilar e fiz o meu Big Shop com 6 meses de transição capilar, tá? O meu cabelo estava desse tamanzinho, bem pequenininho mesmo e eu fiz o grande corte aí, né? Cortei todo o meu cabelo e ele ficou bem miudinho, tá bom, gente? E olha só, eu fiz vários tratamentos pro meu cabelo chegar do tamanho que ele tá hoje. O meu cabelo, ele cresce muito, mas ele também encolhe demais, ó. Se eu soltar aqui agora, viu? Ele voltou pro mesmo lugar. Então, assim, o meu cabelo cresce muito, só que ele também encolhe demais e é normal, né, gente? Pra cabelo cacheado e crespo, principalmente o meu, que é um tipo 3C com 4A. Então pode confiar na Thaizinha aqui que as dicas que eu passo são muito boas, tá bom, gente? E a primeira receitinha que eu quero muito indicar pra vocês é uma receitinha que eu amo de paixão, que estimula demais o crescimento capilar e deixa o cabelo super hidratado, muito, muito, muito brilhoso, muito macio, sedoso, com movimento e com leveza. Estou falando da hidratação caseira de quiabo, gente, sim, o quiabo é um excelente componente pra estimular o crescimento capilar, gente. Aquela babinha do quiabo, sabe? Ela é poderosíssima e riquíssima com vários nutrientes e vários componentes que estimulam demais o crescimento capilar e a saúde dos fios. Então se você nunca fez e se você ficou interessado pra saber como que faz, confere aí no passo a passo. Nossa receita babadeira de crescimento, você vai precisar de 3 quiabos grandes. E aí é só você cortar eles em rodelinha. É bom que você corte em rodelinhas pequenas porque vai facilitar ainda mais pra soltar a babinha dele. Agora você vai colocar o quiabo que você cortou em um recipiente que possa ir água quente, tá? E aí você vai adicionar água quente no seu quiabo. E vai tampar pra deixar soltando a babinha dele. Deixa aí por pelo menos uns 10 minutinhos até que solte toda a baba do quiabo. E depois de passar o tempo, é assim que vai ficar, ó. Percebam que já formou aqui, ó, a babinha do quiabo. E agora a gente vai coar porque a gente só precisa do líquido. Essa baba do quiabo é poderosíssima pra estimular o crescimento capilar, gente. Também vai hidratar muito o cabelo, hidrata profundamente. Porque tem vários componentes, vários nutrientes que deixam o nosso cabelo super saudável e hidratado. E o melhor de tudo, né? Estimula o crescimento capilar. Agora você vai adicionar duas colheres de tratamento da sua escolha. E vai mexer pra unir os ingredientes. Como vocês podem perceber, é um pouquinho difícil de misturar os ingredientes, tá? Por conta da baba do quiabo, que é muito espessa. Então eu vou bater no liquidificador, que eu uso pra fazer apenas receitinhas caseiras pro cabelo. Mas se você não tiver o liquidificador separado, que você pode colocar aí o creme de tratamento dentro dele, você pode estar batendo com o mixer. E se você não tiver o mixer também, você pode estar batendo com o garfo, tá bom? E depois de bater no liquidificador, a receitinha fica assim, ó. Com uma consistência ótima de cremezinho. E essa mistura é poderosíssima pra estimular o crescimento capilar, pra hidratar os fios, pra doar muito brilho e macie. Bom, essa primeira receitinha já foi incrível, né? Já deu pra você sentir a pegada aqui do canal. E pra você ver como que as receitinhas são maravilhosas aqui. Então já vou pedindo que se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra sempre ser avisado dos vídeos novos. Porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então se inscreve pra não perder nada. E bora lá que eu vou te indicar a segunda receitinha do vídeo de hoje. O segundo tratamento que eu quero indicar pra vocês é um peeling caseiro, gente. Usando ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida e amada babosa. Gente, a babosa é um componente incrível pro crescimento capilar. Não somente para o crescimento, mas também para a saúde dos fios. Para o encorpamento dos fios. Pra dar vida, saúde, brilho, sedosidade, maciez. Acaba com pontas duplas, gente, acaba com a caspa, com ceborréia, com coceira no couro cabeludo. Estimula demais o crescimento capilar. Então assim, a babosa ou aloe vera, como você conhece, ela é uma planta incrível para o crescimento capilar. E quando você aplica diretamente ali no seu couro cabeludo, meu amor, incrível demais. Além de fazer uma super limpeza, desobstruir os poros, né, desobstruir os folículos capilares, ela vai abrir caminho ali pro seu couro cabeludo ficar saudável e vai estimular demais o seu crescimento capilar. Então confere agora como que eu faço o tratamento com a babosa no meu couro cabeludo. Uma dica muito importante que é quando você retirar a folha da babosa, você deixa ela em pé, dessa forma, em algum lugar pra sair toda aquela gosminha amarela, que é aquela gosminha que faz dar um mau cheiro na planta, tá, gente? Então é só deixar ela em pé, assim, escorada em alguma coisa, que todo aquele gel amarelo vai sair e não vai ficar cheiro ruim nenhum. A primeira coisa a fazer é limpar a babosa. Então eu corto a parte de baixo e corto as laterais e aí, então, eu vou abrir ela. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que eu já extraí todo esse gel da babosa, eu vou colocar pra bater no liquidificador pra ficar mais fácil de aplicar no cabelo. Não precisa adicionar nada, tá gente? Porque a babosa já é bem emoliente, então ela vai conseguir virar um líquido facilmente sem precisar de adicionar nada junto a ela. Tchau, tchau. Essa massagem que vai promover a limpeza e a esfoliação no nosso couro cabeludo, tá? Essa massagem também vai ativar a circulação sanguínea, ativando os folículos capilares que fazem com que o cabelo cresça mais rápido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois que eu fiz a massagem por todo meu cabelo, eu vou deixar agir uns 30, 40 minutinhos. Em seguida, eu vou lavar duas vezes com shampoo pra tirar todo o resíduo da babosa do couro cabeludo e deixar o nosso couro bem limpinho. Depois de lavar com shampoo, eu fiz uma hidratação e eu usei a bomba de vitaminas de banana da Scala, que já tem resinha pra vocês aqui no canal. Eu gosto bastante dessa máscara de hidratação porque, além de deixar o meu cabelo super hidratado, ela ainda auxilia no crescimento capilar, nutre e dá brilho. Incrível essa dica, né, gente? Eu sou apaixonada por esse tratamento. É um tratamento muito fácil que qualquer um pode fazer na sua casa e garante muitos resultados, gente. Além de deixar aquele frescor gostoso no couro cabeludo, né, gente? E nesse calor que tá fazendo, é tudo que a gente precisa. A terceira e última receitinha é uma receitinha incrível também, gente, porque eu só trouxe as melhores nesse vídeo. É um tônico poderosíssimo que estimula demais o crescimento capilar. Tem uma cor incrível e maravilhosa. E qualquer um pode fazer, tá bom? Porque é um produto que você encontra em casa de produtos naturais e também você encontra aí no quintal da sua avó, da sua tia, da sua amiga, da sua vizinha. Estou falando do tônico de hibisco, gente. Olha, eu sou apaixonada por esse tônico. Já fiz o tratamento de um mês com ele aqui no canal. Tem o passo a passo, tem o resultado de um mês usando o tônico de hibisco. Deixarei aqui embaixo no bloco de informações pra vocês conferirem. Porque esse tônico é realmente um tônico maravilhoso pra estimular o crescimento capilar saudável dos fios e também pra estimular a saúde do seu cabelo. Então confere aí como é fácil fazer o seu tônico de hibisco pra estimular e muito o seu crescimento capilar. Você vai precisar de dois recipientes. Eu escolhi aqui dois copinhos de vitro pra vocês verem o que eu vou fazer. A gente vai estar usando o hibisco. Se você não sabe o que é o hibisco, é uma florzinha assim que você compra ela seca. Eu comprei esse pacotinho aqui de hibisco por R$7,99 e aqui contém 50 gramas. Então vou estar colocando um punhado assim ó, de hibisco pra fazer o nosso chá. E no nosso outro recipiente eu vou estar usando o alecrim. Esse alecrim você encontra em qualquer supermercado, tá bom? Ele custa R$1,49 e tem 8 gramas aqui dentro desse pacotinho. Então eu coloquei aqui duas colherzinhas do alecrim. Agora eu vou vim com a água bem quente pra fazer o nosso chá. E aí é só tampar. Agora eu tampei o nosso copinho e vou deixando o chá agir, sabe? Vou deixar aí até que esfrie. O nosso chazinho já esfriou e ficou assim ó. Agora eu vou colar e colocar os outros ingredientes. Pra fazer o nosso tônico eu vou precisar de um recipiente. Então eu vou estar usando esse aqui que contém tampa. Mas se você não tiver um recipiente de vidro, você pode usar um recipiente de plástico também, desde que ele feche muito bem. Então com o auxílio de uma peneira eu vou estar coando o nosso chá. Agora eu vou coar também o chá de alecrim. Agora eu vou estar usando o cravo da Índia. Eu comprei isso daqui no mercado. Em qualquer mercado tem, tá gente? É bem baratinho em questão de um real. Vou estar colocando o equivalente a uma colherzinha dessa de chá cheinha de cravinho da Índia. A gente também vai precisar da canela em casca. E você também compra em mercado ou casa de produtos naturais, tá? Eu paguei R$2,99 nesse pacotinho aqui. Então eu vou estar colocando somente uma casquinha de canela aqui no nosso tônico. Vou fechar. E tá prontinho o nosso tônico, tá? Prontinho pra ser aplicado. Ó gente, eu coloquei o nosso tônico aqui nesse recipiente menorzinho porque fica melhor pra armazenar na minha geladeira. Percebam que tá até geladinha porque eu acabei de tirar da geladeira. Então o que a gente vai fazer agora é coar, tá? Então bora lá coar isso daqui. Pra coar eu vou estar usando um recipiente grandinho assim pra facilitar o manuseio. Vou estar usando também uma peneirinha pra me ajudar a coar. E aí não tem segredo, gente. É só jogar o seu tônico aí dentro pra coar tudo. E aí, gente, ó. Coei tudo. Ficou só as casquinhas aqui do que a gente usou. E agora eu vou passar pro recipiente novamente pra armazenar. É só devolver pra dentro do vidro. E tampar, tá, gente? Pra fazer a aplicação, você pode colocar em um borrifador ou em um recipiente de tônico vazio. Eu vou estar usando esse recipiente de tônico de alho da gota dourada, ó. Que tá vazio, não tem mais nada dentro. Então eu vou estar usando ele pra fazer a aplicação. Vou colocar um pouquinho desse tônico aqui dentro, ó. Vou colocar esse recipiente aqui dentro dessa caneca jumbo. Pra eu não fazer tanta bagunça, né? Eu vou colocar aqui o tônico. Consegui, galera. Nem fiz tanta bagunça. Prontinho, ó. Já coloquei o tônico aqui dentro desse recipiente vazio da gota dourada. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a aplicação. Lembrando que eu vou usar isso daqui durante um mês. Então eu vou ter que estar refazendo, tá, gente? E não tem problema você refazer. Você faz novamente usando a receita que eu já mostrei aqui pra vocês, tá bom? E aí você coloca num recipiente assim que tem a bico. Que vai ser mais fácil de você aplicar. Então, meus amores. Já tá de noite. Já me preparei pra dormir. Já tô aqui, ó. Com o meu pijaminha do Harry Potter. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a aplicação do tônico poderoso que eu mostrei pra vocês. Bora lá. Vou dividir aqui a julga pra facilitar. Com o cabelo dividido, eu vou fazendo a aplicação do tônico no couro cabeludo, tá, gente? Eu deixo o couro cabeludo bem encharcadinho mesmo de produto. E é desse jeito que você tem que fazer pro produto agir bem durante a noite. Mas eu sei que você deve estar se perguntando. Eu só devo usar esse tônico à noite? E não, você não deve usar só à noite. Eu recomendo que passe à noite. Porque, né, você vai dormir. Então o tônico vai agir por mais tempo aí no seu cabelo. Mas se você não gosta de ficar com nada assim no seu couro cabeludo, é só você passar durante o dia, tá? E deixar agir o máximo que você puder, que também vai dar bastante efeito. E eu também sei que vocês devem estar na dúvida. Mas se eu dormir com o meu couro cabeludo molhado com esse tônico, será que não vai dar problema pro meu cabelo? Não vai dar fungos e nada? Gente, não, tá? É só você não fazer em excesso. Não vai dar problema, porque você vai estar dormindo com o produto ali que vai estar agindo na sua raiz, tá? Então não vai mofar, não vai dar problema. Pode ficar tranquilo. Eu já uso tônico há muito tempo. E nunca mofou a raiz do meu cabelo. Nunca fez o meu cabelo cair, nem nada disso. Mas se você não gosta de usar durante a noite, faz como eu falei. Usa durante o dia, tá? E deixa o tempo que você puder. E aí depois de fazer a aplicação, eu faço um coquezinho, coloco minha touca de cetim e vou dormir. Essas foram as três receitinhas maravilhosas que eu queria muito indicar pra vocês nessa parte 3 desse vídeo incrível aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E me conte aqui embaixo nos comentários se alguma dessas receitas que eu mostrei pra vocês, vocês já usaram, que eu quero muito saber. Viram como essas receitinhas são incríveis, super fáceis e rápidas de fazer? São receitinhas maravilhosas que eu já usei, já testei, já postei aqui no canal pra vocês. E tô indicando porque são incríveis e ajudam demais no crescimento e no desenvolvimento do cabelo, tá bom? Se você gostou muito desse vídeo, compartilha com alguma amiga sua no Instagram, no WhatsApp, no Pinterest, no Facebook, onde você quiser, porque essas dicas vão ajudar muito a sua amiga também, tá bom? Não esqueça, ó, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeos de receitinha para o crescimento capilar e só as melhores, tá bom? Então clica aqui pra conferir. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!